Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais este vídeo. Quem fala com vocês é o Fernando e no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre a pior das doenças para as nossas orquídeas. Exatamente, nós vamos falar hoje sobre a podridão negra, uma das doenças mais cruéis e mais arrasadoras dentro de nossos orquidários. Então se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho, curte e compartilha este vídeo aqui do canal porque pode ajudar muita gente a resolver esse grave problema que acontece em nossos orquidários. Principalmente quando chega a estação chuvosa, quando chega as temperaturas mais baixas e também quando a gente acaba molhando demais os nossos vasos. Gente, então para mostrar para vocês o que é a podridão negra, eu tenho esse exemplar aqui, um híbrido, uma planta mini que floriu a primeira vez aqui no meu orquidário. E é um cruzamento de Catleia Arantiaca com Catleia Festival de Ouro com SLC Wendis Valentini. Então é um belo cruzamento, gente, se você tiver a oportunidade de adquirir essa planta é maravilhosa, maravilhosa mesmo. Infelizmente ela foi atacada por essa praga e a gente vai ver aqui a situação que ela está. Antes de falar da situação, vou falar um pouquinho sobre o que é essa podridão negra. Então a podridão negra ocorre de duas formas. Uma por fungo, que é menos agressiva e é menos letal, digamos assim. E outra por bactéria, que é muito mais difícil de controlar e que é muito mais invasiva sobre as plantas. Causa geralmente a morte da planta em torno de 24 horas, 2 dias aproximadamente, a planta já está detonada, digamos assim. A podridão negra, ela começa geralmente pelas raízes. O problema da podridão negra está relacionado a alguns fatores. O calor em excesso, combinado com umidade, ou o frio combinado com umidade. Então perceberam que a umidade está nos dois casos. Vaso encharcado, combinado com calor ou frio, pode ocorrer a podridão negra em nossas orquídeas. Da onde sai, gente, essa podridão negra, é quase um mistério. Mas geralmente o fungo ou a bactéria está no solo. Então é importante que as nossas orquídeas estejam em uma boa altura, em uma bancada, pelo menos 25 centímetros acima do chão. Nunca deixar catleias, sofronites, adroélias, olélias, e esses gêneros, chombúrquias, outras plantas similares que têm esses tipos de pseudos bulbos no chão. Porque o chão retém mais umidade e é mais propício à proliferação do fungo. Quando o fungo se prolifera ou quando a bactéria se prolifera, nós temos que agir muito rapidamente. E só consegue notar se for muito bom, se você tiver muita sorte. Porque geralmente quando nós notamos, o fungo ou a bactéria já agiu. A bactéria mais conhecida que age na proliferação, no ataque da podridão negra é a do gênero ervinia. Mas existem outras bactérias e outros fungos que também causam a podridão negra. Aqui nós temos então essa planta. Acabei notando ontem, fiz o corte aqui da parte inicial, mas já estava, quando fui ver, já estava tomado conta. Vejam que começou pelas raízes, na verdade começou aqui nas raízes, atacou o rizoma e rapidamente o pseudobulbo. Aqui ainda não atacou a folha, mas geralmente quando está em estágio avançado, necrosa a folha também. O que é necrosar? Acaba ficando escura a folha. O que nós devemos fazer, gente? Agora vem a parte importante dos cuidados que nós devemos ter com esse problema super grave em nosso orquidário. Quando eu falo grave, gente, é grave mesmo. É grave de você perder muitas plantas ou todas as plantas em questão de horas. Então assista esse vídeo até o final que eu vou passar as dicas para vocês e os cuidados que devemos ter caso você tenha ou para prevenir esse problema no seu orquidário. Pessoal, então quais são os cuidados que nós devemos ter para evitar o aparecimento da podridão negra dentro do nosso orquidário? Ou seja, no espaço que nós temos as nossas orquídeas. Primeira coisa, ambiente bem ventilado. O máximo de ventilação possível. Então o sombrite possibilita essa ventilação. Eu utilizo o sombrite, mas também tenho a lona. Como vocês podem ver, ela está erguida aqui, está hasteada de um lado. Por causa da umidade, por causa do frio que teve, eu acabei baixando ela para evitar a geada. No caso aqui, a região sul teve temperaturas bastante baixas nesses dias. Então para prevenir eu acabei baixando a lona. Mas o ideal é que a lona, ou se a gente puder evitar a utilização dela, que sempre esteja hasteada e que o espaço seja bem ventilado. Que tenha uma ventilação grande dentro do orquidário. Segunda coisa, não molhar em dias de chuva as orquídeas. Sempre se prevenir, sempre molhar antes de acontecer chuvas, ainda mais se for aquelas chuvaradas que duram dias e dias. Isso é prejudicial demais para nossas orquídeas. Além de podridão negra, tem canela seca, tem um monte de outras pragas que atacam quando nossas orquídeas estão muitos dias molhados. Então, se você tem as vezes o orquidário aberto, que não tem cobertura, o ideal é que se você conseguir nos dias de chuva prevenir que a chuva molhe as orquídeas, é uma coisa boa. Pelo menos, se você observa que vai ser vários dias de chuva. Se molhar um, dois dias não tem problema. Mas agora, se forem vários dias repetitivos de chuvas, aí já começa a virar um problema dentro do nosso orquidário, certo? Quanto mais orquídeas, maior o risco de nós termos esse tipo de doença. Então, dentro do orquidário, manter elas espaçadas. Manter elas em torno de 20, 30 centímetros de espaçamento uma das outras. Quando for molhar as orquídeas, evitar que a água de uma respingue na outra. É difícil, realmente é muito difícil manter esse controle de pulverizar, de molhar elas, sem que a água de uma respingue nas outras. Mas são dicas que são aconselháveis, gente. Então, o contato do fungo acontece através da água. Então, a água é o vetor, digamos assim, de transmissão do fungo ou da bactéria, da podridão negra. Então, quanto mais úmido estiver, a chance de você ter o problema é maior. Nos dias úmidos, também deve-se tomar cuidado para não manter a estufa muito abafada. Não baixar a lona e deixar horas e horas a estufa abaixada, porque rapidamente o fungo se prolifera, facilita a proliferação e, consequentemente, o ataque dele. Outras coisas, isso aqui é muito importante mesmo. Eu não tenho como resolver esse problema aqui na minha região, porque sai muito caro. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz a cotação para mim comprar vasos. Cada vaso sai em torno de R$ 20,00 para mim. Então, fica quase inacessível. Sem plantas, acaba saindo R$ 2.000,00 de vaso. Então, fica muito caro. Mas, se vocês conseguirem trocar de vaso de plástico para vaso de barro, é melhor. Eu estava falando ali no caso. Para mim, trocar de vaso de plástico para vaso de barro sai muito caro. Então, se vocês conseguirem fazer essa troca de vaso de plástico para vaso de barro, é muito melhor. Por quê? O vaso de barro seca mais rapidamente o substrato e, consequentemente, evita o acúmulo de água no nosso substrato. Certo? Evitando, consequentemente, a podridão negra. Então, outra prova de prevenção da podridão negra em nossas orquídeas é a utilização de defensivos. Eu sei que muita gente não gosta de utilizar defensivos em nossas orquídeas por questão de saúde. Às vezes tem animais, isso é realmente um problema. Às vezes não quer utilizar para não intoxicar as plantas. Mas, se você tem bastante orquídeas, o ideal é que você utilize defensivos. E esses defensivos agrotóxicos, vamos utilizar o termo correto aqui, porque são perigosos e contaminantes, são super importantes para a prevenção. Então, tratamento até funciona, gente, mas vou deixar bem claro. A podridão negra não tem cura. Não tem cura. Esse pseudobulbo aqui está morto. Essa planta, vamos olhar ali, mas tem grandes chances dela não ter mais salvação. Um dos preventivos é o Amistar Top. Esse produto, ele ajuda a prevenir. Deve ser utilizado uma vez por mês em nossas orquídeas. Outro preventivo é o Aliette. Eu não utilizo e não tenho aqui no meu orquidário. Vocês devem estar perguntando, mas você utiliza e acabou dando esse problema. É comum. Infelizmente, fazia em torno de três meses que eu não passava mais o Aliette. Eu estava com um outro problema nas minhas orquídeas, que era a antraquinose, nas orquídeas de folha fina. Então, eu estava utilizando um outro defensivo e acabei parando de utilizar o Amistar Top. Parei. Olha aí o que deu. Fazia mais de dois anos que eu não tinha problema de podridão negra em minhas orquídeas. Agora, eu já tive duas plantas. Uma sofronites e esse híbrido aqui de sofronites, que acabou tendo problema também. Então, o Amistar Top e o Aliette são dois preventivos muito bons para a gente utilizar como precaução. Uma vez por mês, tanto um quanto o outro. Pode utilizar os dois em uma solução mais homeopática, digamos assim, misturar os dois como preventivo, tá bom? Essas são algumas dicas que eu posso passar para vocês, que são, de certa forma, eficientes no controle à podridão negra. Substrato bem drenado, preventivos, vaso de barro, ventilação e pouca umidade nos períodos chuvosos. Evitar molhar nos períodos chuvosos. São algumas dicas importantes. Fernando, eu olhei o meu orquidário e percebi que estou com uma planta com podridão negra. O que eu devo fazer? Como que eu devo proceder? Então, primeira coisa, tira a sua planta de perto das outras. Leva ela para fora do orquidário. Leva para outro canto para a gente averiguar. Não faz nenhum manuseio dela dentro do orquidário, certo? Então, a gente tirou fora do orquidário, de preferência o mais longe possível. Aí a gente vai verificar. Como que está a planta? A podridão negra começa no pseudobubo da frente, geralmente. Começa no primeiro bubo. Se está com broto, apodrece o broto. E se está com o broto mais desenvolvido, também geralmente acontece de apodrecer ele. Aí, a podridão negra, conforme ela vai evoluindo, vai atacando os pseudos bulbos traseiros. Vamos desenvazar essa orquidia só para que a gente tenha uma ideia de como que ela está. Então, o que você faz? Vai fazer o que eu estou fazendo aqui, gente. Vamos seguir o mesmo passo. Vai desenvazar a planta. Ó, substrato molhado. Substrato super drenado, gente. Olha só. A base de pedra brita, casca de pinos e um pouquinho de esfagno. Só que vaso ruim. Né? Vaso ruim acabou possibilitando isso. Até as raízes ainda estão saudáveis. Mas a gente vai ter que olhar aqui, ó. Olhar no rizoma. Olha só. Outro pseudobubo doente. Então, vamos com a tesoura e cortamos todos os pseudos bulbos doentes pelo rizoma. Beleza. Olha como é que está o rizoma. O rizoma, aqui está muito fino, gente. Não dá para ver muito bem. Mas o rizoma, ele tem que estar verdinho. Se ele estiver preto, assim, ó. Igual estava aqui, ó. Olha só. Tem que cortar mais pseudobububo. Você vai cortando. Se for de um em um, dois em dois. Se for preciso fazer um corte bem drástico na sua planta, você tem que fazer. Olha, neste caso aqui, a gente ainda pode ver que tem um pequeno anelado aqui, ó. Indício de que a podridão negra, o fungo ou a bactéria, ela está aqui. Olhar. Então, vamos olhar aqui o pseudobububo. Vamos ver qual que é a cor que ele está. Olha só. Está amarelo. O de trás também está amarelo. Esses últimos dois aqui não estão. Então, a planta basicamente está perdida. Ó, realmente está perdida aqui, ó. Vamos cortar aqui atrás só para nós ver, ó. Também tem um anelado. É, não tem muito o que fazer, gente. Já está com o anelado aqui, já indica. Ela vai ter uma coroinha, como se fosse um solzinho vermelho em volta, né, do rizoma. Se tiver, gente, o ideal é que isso faça o quê? Pega essa planta, queima, joga no lixo. O substrato não reutiliza, não dá para reutilizar. O vaso joga fora, quebra, queima, faz o que for. Não dá para reutilizar. Vaso, não dá para reutilizar. Substrato, não dá para tentar salvar a planta se o estágio estiver avançado, tá? Não tem o que fazer. É melhor perder uma planta do que perder todas. Então, feito o que eu disse, vai acabar o problema na sua planta, né? Porque você vai perder a planta, mas vai salvar outras. Lá na bancada, o que você vai fazer? Que boa. Vai passar que boa, gente. 100 ml para cada litro de água, bem forte. Vai passar que boa na bancada, onde essa planta estava. Vai esterilizar toda a bancada. Se não tem, se vamos imaginar que você tem que boa, mas você tem o fungicida. Você quer passar o fungicida? Passa o fungicida. Passa em toda a bancada, passa como preventivo já nas suas plantas. O melhor horário para passar é de manhã, bem de manhãzinha, que é a hora que os micro-organismos, as bactérias, os fungos agem com maior intensidade. Então, também o sol ajuda a contribuir para matar o fungo em contato com o veneno. Então, acaba que é o melhor horário para você passar. Mas caso você queira passar no final da tardezinha, também dá para fazer isso, gente. Importante fazer uma limpeza bem bacana na sua bancada, no seu orquidário, para evitar que o fungo que já está lá, a bactéria que está lá, se prolifere para outros vasos. Porque se ela estava em um vaso, não quer dizer que ela não estava na bancada. De algum lugar apareceu. Eu não comprei plantas novas, não tive problemas com a adentrada de outras pessoas, de outras coisas. Então, de algum lugar esse fungo, essa bactéria apareceu. E ela está lá no nosso orquidário, então temos que fazer o preventivo. É o que eu vou fazer hoje. Vou fazer hoje à tarde, nas minhas orquídeas. Vou passar o Amistar Top para evitar a podridão negra em outras plantas. Principalmente naquelas mais valiosas, certo? Pessoal, e aí? Se a minha planta não está totalmente perdida, o que eu devo fazer? Então, vamos para a parte do tratamento. Tem solução, ainda dá para tentar salvar. Se a planta não está totalmente contaminada, se você observa que a podridão negra não agiu no pseudobulbo, no risoma ou na raiz, você só corta a parte doente, que geralmente vai ser a parte da frente. E vamos imaginar que essa parte traseira tem solução. Então, o que você vai fazer? Tem duas opções. O tratamento caseiro e o tratamento mais agressivo com agrotóxicos. O tratamento caseiro, 100 ml de que boa para cada litro de água. Adiciona 100 ml para cada litro de água. Coloca, mergulha a planta dentro. Mergulha toda a planta dentro da solução. Deixa 24 horas dentro da solução, para que a planta consiga absorver essa que boa junto com a água. Depois de 24 horas, você coloca a planta penduradinha lá, penduradinha num local bem ventilado. Depois disso, deixa 24 horas descansando. Volta de novo para a solução. Mas claro, troca a solução. Vai ter que fazer de novo. Outra solução, esteriliza, limpa bem a vasilha, o vasilhame. Coloca de novo a solução. Coloca a planta dentro de novo. Repete isso três vezes. Três vezes durante uma semana. Então dá um espaçamento ali da primeira para a segunda de um dia e depois pode repetir a cada dois ou três dias. Se você observar que a planta não tem manifestação da bactéria, nos próximos dias, nas próximas semanas, você pode fazer o replantio dela num substrato bem poroso, num substrato que não acumule água. Não leva para dentro do orquidário, coloca ela no local de observação e observa se a doença evolui. Se a doença evoluir, você joga fora. Não tem tratamento. Se, caso você observa que a doença não aparece na planta por um mês, dois meses, aí já é tranquilo. Você pode até levar para dentro do orquidário, que não vai ter mais problema com isso. Usar o preventivo. Se você quiser fazer o tratamento com a Mistartop ou Aliette, um ML para cada litro de água. Uma solução bem forte. Usar todos os EPIs, todos os equipamentos necessários para proteção. E faz o mesmo processo. 24 horas dentro da água. Retira, deixa descansar na sombra. Depois mais 24 horas. Tira, deixa descansar dois dias. Mais 24 horas e depois observa se a planta vai evoluir com a doença ou não. Certo? Então, essas são algumas dicas. Gente, são bem valiosas. Nós já salvei plantas que tinham podridão negras. Então, funciona. Só que você precisa ter muito cuidado. Todo o equipamento tem que estar esterilizado depois que você utilizar. Tudo tem que estar muito bem cuidado. Então, gente, o vídeo sei que ficou grande. Mas são dicas importantes que eu tinha que passar para vocês. Porque é uma doença agressiva. E que se a gente não cuidar muito bem de nossas orquídeas, a gente pode perder planta de mil, dois mil, dez mil reais se tiver na coleção. E seja, toda planta tem o seu valor. Então, um grande abraço. Fiquem com Deus. Se gostou, gente, por favor, deixa o like. Compartilha. Vamos ajudar o canal a crescer aí. E se ficar alguma dúvida, já sabe. Nos comentários. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.